Eu dou um pulo agora até Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, com o Matheus Adriano, que traz o destaque da manhã desta terça-feira, lá na capital. Bom dia, Matheus. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Aqui na capital, a Polícia Civil realizou uma coletiva de imprensa para esclarecer um crime que ocorreu no mês de julho, quando dois corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro. Segundo a polícia, trata-se de uma punição do chamado Tribunal do Crime. As vítimas pertenciam à facção criminosa PCC e foram acusadas de traição. A dupla estava responsável por enviar 100 kg de cocaína para São Paulo, mas teria substituído 40 kg dessa droga por gesso, e por isso foi levada ao Tribunal do Crime. O desvio dessa droga só foi descoberto porque o carregamento não chegou ao destino. Outra dupla, dentro da própria facção criminosa, foi acusada pelo roubo e revelou que só havia 60 kg dessa droga. A partir daí, o PCC decidiu pela morte dos integrantes, mas no dia marcado para esses assassinatos, três bandidos conseguiram fugir do carro incendiado. Ao todo, nove pessoas foram indiciadas pelos crimes de destruição de cadáver, homicídio qualificado, homicídio na forma tentada, tráfico de drogas e envolvimento em facção criminosa. A polícia civil afirmou que três indiciados já estão cumprindo pena, em presídios aqui do Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Outros dois foram localizados e respondem ao inquérito em liberdade, e outros quatro indiciados ainda estão sendo procurados em Israel. Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Mato Grosso do Sul e de São Paulo.